Fala, galerinha! Meu nome é Sacha Lima, esse é mais um vídeo do meu canal. Bom, pessoal, eu vim aqui hoje, mas para trazer uma satisfação. Eu prometi, uns dois meses atrás, quando eu comecei o meu canal novamente, eu prometi que teria vídeo toda semana aqui no canal e não é bem isso que está acontecendo, por conta também de uma mudança de pensamento. Eu vou continuar trazendo aqueles vídeos que eu já estava trazendo para vocês, só que eu quero edificar esse canal. Eu quero trazer também alguns conteúdos. Assim como eu falei em alguns outros vídeos, vocês devem ter ouvido que eu sou bem religiosa. Não ao ponto de ser, poxa, essas pessoas chatas igual a gente conhece, mas eu gosto de falar do amor de Cristo, de quem ele é para mim, do que eu acredito e eu quero poder trazer para vocês também. Eu quero poder trazer para vocês um pouquinho do que eu conheço, um pouquinho do que eu vivo. Então, pessoal, eu vou estar trazendo toda semana vídeo para vocês aqui aqui no canal. Eu tenho certeza e fé que agora vai, eu vou conseguir trazer e eu vou trazer todos esses conteúdos, aqueles que eu já estava trazendo, algumas tags, brincadeiras e também agora edificando, trazendo palavras de Deus, coisas que possam edificar vocês e que também me edificam, que eu tenho certeza certeza que vai fazer diferença para mim e também vai fazer diferença para vocês. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, que vocês me mandem perguntas, que vocês podem tirar dúvidas, pode também me dar ideias para coisas que eu possa fazer. Eu vou tentar responder para vocês na medida do que eu sei, porque eu não sou nem um expert, mas eu tenho muita experiência com Jesus, com Deus, eu tenho muita experiência com eles e o que eu puder estar trazendo para vocês, o que eu puder falar, como eu levo a minha vida familiar, como eu levo a minha vida sentimental, como eu levo a minha vida no trabalho e conforme eu estiver aqui, passando tudo isso para vocês, que eu posso aprender também, porque, poxa, às vezes a gente fala alguma coisa e aprende muito mais do que eu imaginava, ou nem pensava que iria aprender e aprende. Então, pessoal, é isso aí. Eu quero poder trazer para vocês vídeos que vocês gostem. Eu tenho certeza que vai fazer muito bem para vocês, que vocês vão gostar, porque vai ser tudo muito divertido, eu não gosto, quando eu falo de Jesus, quando eu me refiro a ele, ao pai, eu gosto sempre de estar brincando, porque eu tenho ele como meu pai, Deus como meu pai, Jesus como meu irmão e eu tenho certeza que eles são, são maravilhosos. Eu não vejo Deus, Deus e Jesus, sabe, aquela coisa séria. É lógico que ele é justo, lógico, ele é justo. Ele tem seriedade, tem seriedade, mas eu acredito também que com o amor que ele tem por nós, o carinho, então com certeza ele também é uma pessoa, uma pessoa que tem amor, vive alegre, vive sorrindo e assim eu vejo. Eles assim são, eles para mim, são pessoas, são seres alegres. Então, eu quero poder trazer, porque eu sou uma pessoa assim, extrovertida. Eu gosto de brincar, eu gosto de rir. Acho que uma das coisas de eu querer criar um canal é isso, é eu poder ser eu mesma aqui me divertindo, falando aqui sem ninguém me interromper, mas sabendo que eu estou falando com vocês, sabendo que alguém vai poder me ouvir e eu creio que alguém vai gostar. Então, eu vou trazer, eu quero trazer e vai ser muito divertido, vocês vão gostar bastante. Então, eu quero aproveitar o vídeo, esse vídeo já para falar para vocês o que eu penso e como eu acho que uma pessoa que crê em Deus, no seu filho, como deve agir. Como eu disse para vocês, eu não acho que uma pessoa que serve, ah, porque eu sirvo a Deus ou porque eu vou na igreja como eu, porque eu vou, porque me faz bem. Eu não vou te julgar se você não gosta, se você não vai. Eu não te julgo, eu não te julgo, porque eu já tive a minha fase de eu falar, não, eu não quero ir na igreja, eu não gosto de ir na igreja. Lá está muito chato, o que está chato, não está me edificando. Então, beleza. Quem sou eu para poder te julgar? Eu, eu acredito que um bom cristão, um bom crente, e às vezes as pessoas colocam o crente como os evangélicos, aqueles chatos, aquelas pessoas que, nossa, que só Jesus na causa, né? Só usa aquelas saionas, não é criticando quem usa. Eu estou falando das pessoas que criticam os que usam diferente. Eu, por exemplo, não uso saia que, gosto de saia. Ultimamente eu nem uso, na verdade, porque eu nem tenho. Mas, for para mim usar uma saia que vai lá na minha canela, ou no meu joelho, eu não uso, mas tem gente que gosta. Então, quem gosta, usa. Eu não vou criticar, eu não vou falar nada. Cada pessoa, ela se veste, de se ver da forma que quiser e que achar melhor. Eu não sou ninguém. Já puxando essa deixa, um bom crente para mim, porque crente é aquele que crê, e no nosso caso é crendo em Deus, um bom crente, ele não anda julgando do jeito que as pessoas se vestem, ou a forma que as pessoas falam, ou a forma que as pessoas andam, é aquele que não julga, é aquele que não fofoca. Eu não estou falando de, às vezes, às vezes a gente, às vezes a gente está com algum amigo nosso, algum colega, e vamos supor, por exemplo, tem uma pessoa que a gente conhece que está usando droga, e a gente chegar, comentar, falar, poxa vida, aquela pessoa está usando droga, tal, está acontecendo isso, aquilo, eu estou fofocando aquela pessoa? Não, não acredito, não acredito que eu estou. Eu simplesmente estou conversando, falando do que está acontecendo de mim com aquela pessoa, e comentando com a pessoa que eu confio, porque senão eu não estaria falando. E logo após, cara, tudo isso, o que eu acredito é que a gente tem que orar por essas pessoas. Então, um bom cristão para mim, um bom cristão para mim é aquele que ora, eita, aqui está uma festa de cachorro, ali fora. Ai, até perdi. Aqui está um bom crente, um bom cristão. Crer em Deus acima de tudo. Que tenha discernimento, que discernir, que venha discernir aquilo que está certo, aquilo que está errado. Por exemplo, um caráter, cara, não roubar, sabe, não fazer mal para as pessoas, não matar, obviamente. Gente, eu sou da época que se pensa em não trair, eu não concordo em trair por vários fatores. Se a gente for para a palavra, se a gente for na Bíblia, a gente vai ver a forma mais horrível da traição, que foi a forma de Cristo, porque quando a gente fala em trair, não é somente entre casais, não. Tem a traição sobre amizade, sobre um relacionamento de homem e mulher também, mas também sabe a traição com Cristo, sabe pelo que Ele fez pela gente, sobre o que Ele tem feito. Eu acredito também que a gente tem que ser justo, um bom cristão, ele tem que ser justo. Ajudar também as pessoas, sabe, quando tiver necessidade de ajudar, não só pessoas que eu ame, não, mas às vezes um vizinho, às vezes um colega de serviço, às vezes, sabe, e é uma pessoa que você acabou de conhecer num ponto de parada ali, independente de quem seja, se precisou ajudar. E para mim, uma das principais, sabe, uma pessoa sincera. Cara, cara, não mentir, eu particularmente, eu detesto mentira, eu detesto. Eu, cara, quem convive comigo, sabe, sabe, conhece, quem me conhece, sabe que eu detesto mentira, eu sou independente, independente. Às vezes, eu tenho dois irmãos meus mais que eu, que convive comigo, e eu, sabe, eu sempre ensino para eles e falo o seguinte, gente, que seja por causa de uma balinha, bobeira, coisa de bobeira, não minta. Esse, para mim, é engraçado que tudo, tudo que eu estou falando aqui, se vocês pararem para pensar, é aquilo que o pai e a mãe ensinam, não é verdade? É o princípio, é o caráter, são as coisas que o papai e a mamãe ensinam para a gente, quando a gente é criança, menino, não pode roubar, não pode mentir, não pode maltratar, aprenda a dividir, não é incrível como as pessoas ainda têm coragem, às vezes, tem pessoas que têm coragem de abrir a boca e falar que Deus é isso, Deus é aquilo que, sendo que simplesmente, tudo que ele pede, ali, o que ele nos ordena fazer, são princípios para o nosso bem, para a nossa humanidade, porque se a gente parar para pensar e ver, hoje a gente tem esse sistema político ladrão, por conta de não ter esse princípio, hoje, a gente vê tanta barbaridade acontecendo na televisão, por falta desses princípios, e, cara, será que a gente pode culpar um pai ou uma mãe? Eu não acredito, eu não acredito, eu acho que, realmente, eu penso, é o que eu penso, é falta de Deus, é falta de Deus, porque eu não preciso estar dentro de uma igreja 24 horas, e nem aconselho ninguém, a não ser que se sinta muito bem, muito bem, mas eu não aconselho a pessoa ficar 24 horas na igreja, porque ela vai ficar fanática, ela não está, ela, sabe, não é, ela não é aquela pessoa, ela está uma pessoa fanática, ela está, talvez, ali dentro para agradar um pastor, um padre, porque, quando eu falo aqui, eu não estou generalizando, eu falo de católico, crente, espírita, eu falo para todo mundo, eu falo para todo mundo, é óbvio, eu, eu sou evangélica, eu sou evangélica, e quem me conhece sabe que eu nunca, nunca tive uma discussão, eu nunca tive nada com os meus colegas, cara, tenho vários colegas católicos, respeito, assim como eles me respeitam, porque eu entendo que a nossa diferença de religião é grande, só que existe um ponto que nos junta, e esse ponto, e esse ponto é Cristo, esse ponto é Deus, a gente serve o mesmo Deus, Deus, então, resumindo, pessoal, para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou fazer outros vídeos, a gente vai conversar mais, eu quero que vocês me mandem, por favor, me mandem perguntas, para que eu possa me expressar, cara, resumindo tudo, Deus é a nossa base, para a nossa felicidade, Ele é o caminho, Ele é a nossa esperança, Ele que nos junta, Ele que nos torna irmãos, e que nos, e que apesar, e que apesar da gente não ser o mesmo sangue, eu, você que está aí me assistindo, a gente não tem o mesmo sangue, é assim, se for puxar o DNA, a gente não tem o mesmo sangue, mas, a gente somos filhos de um só, de Deus, nosso Criador, Ele que nos criou, você aí, eu sei, você saiu da barriga de sua mãe, com a ajuda do seu pai, mas, quem nos criou foi Ele, quem nos deu essa chance, de estar aqui hoje, foi Ele, e, então, o que nos junta tudo é Ele, o que nos une, o que nos une é a palavra, então, pessoal, é isso aí, olha, eu espero que vocês tenham gostado, um beijo bem grande, que Jesus abençoe vocês, e, pessoal, se vocês gostaram, gente, se vocês gostaram, cliquem no gostei, ativem o sininho, das notificações, lembrando que, para o YouTube avisar, tem que, tem que dar like, senão, ele pensa que você não gostou do vídeo, e não fala para você, que tem vídeo novo, ok? Se inscreve no canal também, me ajudem a compartilhar, tanto a palavra, de Deus, que eu tenho para trazer para vocês, mas, também, para as pessoas que buscam, outro tipo de entretenimento, e assim, passam a conhecer, então, me ajudem aí, eu quero que esse vídeo, chegue a outras pessoas, não somente você, que está vendo, e quero dizer para vocês, gente, eu faço isso aqui, hoje, estou fazendo isso aqui, poxa, é porque eu gosto, sabe, eu gosto muito, desde, muito tempo, eu tenho o desejo de fazer, já fiz, outros canais, e, sabe, eu não, não mandei para frente, não fui com bola para frente, vocês procurarem, vai ter um canal, que tem aí, há um ano e pouquinho, que eu postei dois vídeos, e não mandem mais nada, fiz outro, também, não fiz nada, mas, agora, eu quero que vocês me ajudem, eu quero poder prosseguir, com isso que eu gosto, isso me faz bem, espero que faça bem, para vocês também, e é isso aí, pessoal, olha, beijão, que Deus abençoe, até a próxima, e eu prometo, que essa semana, ainda sai mais um vídeo, e se sai mais, amei, mas eu vou tentar, que saia mais um, mais umzinho, tá bom? Beijão!